Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercute já nessas últimas horas da internet e também em principais portais de comunicação aqui do nosso país, porém gente infelizmente entre essas notícias nós recebemos há poucos minutos uma triste informação a respeito do querido ator Kaique Brito. Infelizmente o Brasil todo vem acompanhando o triste drama que ele acabou enfrentando após sofrer aquele gravíssimo acidente, sendo atropelado por um motorista de aplicativo numa movimentada avenida na cidade do Rio de Janeiro, porém gente ontem mesmo a gente trouxe aqui a informação que ele já tinha inclusive saído da ventilação mecânica e que então vinha já respirando espontaneamente, Porém gente infelizmente chega agora um triste comunicado a respeito desse querido e talentoso artista que brilhou em diversas novelas exibidas na rede Globo de televisão, já perguntando pra você o que você acha do ator Kaique Brito? Deixe sua opinião aqui nos comentários, em instantes todos os detalhes dessa triste informação que acabou chegando, trago pra você também mais uma polêmica envolvendo o ator e apresentador Bruno de Luca, Que após né pessoal ter sido bastante criticado por não ter prestado apoio ao amigo, vem sendo fortemente atacado nas redes sociais e agora em meio a isso ele acabou tendo uma forte atitude e aqui a gente vai contar pra você qual seria essa atitude que Bruno de Luca acabou tomando. E ainda pessoal triste notícia envolvendo o querido humorista Renato Aragão, conhecido por todo mundo como Didi Mocó, coube pessoal a sua esposa, a empresária Lilian Taranto se pronunciar. Em meio pessoal a uma informação que vem circulando desde ontem na internet, em relação ao pessoal que Didi teria perdido o direito de ser chamado de Didi, ou seja pessoal que ele teria perdido o direito de usar a marca Didi para o lançamento de produtos e serviços. A gente vai contar pra você todos os detalhes e o que agora sua esposa acabou dizendo sobre o assunto. Em instantes todos os detalhes pra você. Mas antes pessoal nós temos aqui uma novidade, isso mesmo, já que agora gente nós temos um novo canal de notícias aqui no Youtube, o Click News 2.0. Eu vou deixar aqui gente o link aqui abaixo nos comentários e já peço que você nos dê aquela força entrando nesse novo canal e se inscrevendo. E já aproveita e ativa o sininho das notificações, clicando gente nesse sininho em todas, você vai receber todas as notificações pra receber os novos vídeos. Assim você não perde nada, desde já meu muito obrigada. E vamos a notícia. Pois bem pessoal, a gente inicia trazendo informações que envolve o humorista Renato Aragão, conhecido por todo o Brasil como Didi, que brilhou nas telinhas da Globo por várias décadas. Já perguntando pra você o que você acha de Renato Aragão, sente falta de ver ele atuando nas telinhas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Pois bem pessoal, ontem surgiu em vários portais de comunicação a informação que o humorista Renato Aragão, o eterno Didi de os Trapalhões, acabou perdendo o direito de usar a marca Didi. Após mais de 60 anos, informações foram divulgadas que o humorista não poderia mais usar a marca pra lançar produtos e serviços. Essa informação foi divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin, afirmando pessoal, que ele teria perdido o direito do nome pra uma empresa chinesa de tecnologia. Empresa localizada em Pequim, na capital da China, que teria adquirido os direitos de Didi, após o nome pertencer ao humorista por mais de 60 anos. Porém pessoal sobre o assunto, coube a sua esposa, a empresária Lilian Taranto, se pronunciar publicamente hoje. E falar pessoal, esclarecer se de fato teria acontecido isso mesmo. Visivelmente incomodada com o assunto, ela acabou falando pessoal, que isso é um absurdo. Em entrevista ao G-Show, ela negou a informação, olha só o que ela disse, abre aspas, de onde inventaram esse absurdo, é mentira. Esclareceu ela, dando a entender, que ele vai sim seguir usando o apelido, pelo qual é conhecido pelo grande público. E olha só pessoal, segundo publicado pelo portal Revista Quem, parece que Bruno de Luca acabou tendo uma atitude, após receber uma enxurrada de comentários negativos. A gente sabe né, que o apresentador tem sido alvo de muitas críticas, por não ter prestado apoio ao amigo, já que os dois estavam juntos, curtindo em um quiosque. Quando Kaique foi atropelado no dia 2 de setembro, na orla da Barra da Tijuca. E desde então, Bruno tem sido bastante criticado. No entanto, internautas não deixaram de detonar sua postura. Abre aspas, se eu tivesse no lugar do Kaique, jamais falaria com esse tal amigo. Falou uma internauta? A única coisa que dá para concluir sobre Bruno nessa situação, é que ele não é um bom amigo. Já que abandonou o cara lá, de resto ele não tem culpa do acidente. Falou mais uma? O pior nisso tudo, foi ele ter ido viajar e curtir festa, como se nada tivesse acontecido. Você ficar em choque, e agir no susto ok, mas no dia seguinte é bizarro? Falou a terceira internauta. Vale dizer pessoal, que após essas enxurradas de críticas, Bruno acabou tomando uma atitude. E resolveu pessoal, bloquear seus comentários no Instagram. Ninguém pode mais comentar, já que está fechada. E você, o que achou da atitude de Bruno de Luca? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Por falar pessoal em seu amigo, Kaique Brito, como todo mundo sabe, foi hospitalizado. O ator então, devido à gravidade do seu quadro de saúde, precisou ser internado na unidade de terapia intensiva. Ele chegou a passar por cirurgia bem sucedida, para fixar fraturas na pelve e também no membro superior direito. E ontem, inclusive, foi comunicado por meio de um boletim médico, divulgado pelo hospital, informando seu atual quadro de saúde. Nesse boletim, pessoal, informa que ele teria apresentado uma melhora clínica, porém ainda necessitando de cuidados intensivos. Porém, pessoal, segundo publicado pelo portal de notícias, o AI, uma informação divulgada, acaba preocupando. É que segundo o pessoal, publicado pelo portal de notícias, informa que a mãe, Michele da Cigana, acabou participando do podcast, não é nada pessoal. E revelou o futuro de Kaique. Segundo ela, gente, o acidente do ator foi um corte. Para mim, existe um corte nos caminhos dele. Ele está passando por um momento de risco alto, porém, se ele sobreviver, ele vai ter sequelas. É bem triste. Se ele vencer essa fase bem difícil, ele vai ficar com sequelas. Eu realmente acredito que as coisas estão traçadas. As coisas estão sempre desenhadas. Falou a vidente. Mas e você acredita em previsões de vidente? Deixe sua opinião aqui nos comentários.